Marechal Magu Saídos das areias do tempo, cavalgam os homens galantes do Velho Oeste, os cocheiros de diligências. Ah, sua mula! Mula? Não tão perto? Quase me acertou! Ah, cala a boca, seu cavalo orelhudo, cara de jumento! Você não pode me tratar assim! Eu não estava falando com você, Espingarda, eu estava falando com o cavalo, entendeu? Foi mal, eu me enganei Esses homens heróicos, apesar das ameaças, sabem que o show deve continuar Através de noites tempestuosas Castigados pelos elementos da natureza Com que propósito? Não outro se não levar seu solitário passageiro marechal da cidade forte Matt Magoo Mas cuidado, homem, olhe por onde anda Onde é que eu estava? Gazeta policial Interessante, muito interessante Esse cigarro Por seu jose 40, 20 e 36 Parece que o nosso herói está checando o último arquivo de roubo 42, 20 e 36 Sem que nossos heróis saibam, estão sendo caçados por ninguém menos que... Cara, você fala demais Bem, porém, sem que eu fora da lei e nossos heróis saibam Índios hostis estão planejando um ataque à estação Xereta Bem, enquanto isso, de volta ao rancho Quer dizer, diligência Essa cavalgada deixa qualquer um com sede Ah, o marechal está preparado para tudo Tem seu almoço e ferramentas Oh, maldita garrafa térmica Escuta aqui, eu sou a lei, por São Jorge Foi mal Eu me enganei Preparem-se, estamos chegando na terra das emboscadas Bem-vindo à terra das emboscadas Parado aí É o fora da lei Cuidado para onde dispara, espigado Não tão perto Não tão perto Parado Mas o que eu acabei de dizer Foi mal Me enganei de novo Enquanto a emboscada no túnel continua Vamos ver o que os índios estão aprontando Hum, eu posso? Hum, está bem Olhem, a diligência saiu do túnel Oh, que gentileza de vocês, parceiros Se juntarem a mim, não é? Só que eu gostaria que falassem mais É, quer dizer Mc Magoo, espingarda e o cocheiro Isso quer dizer que eles estão à mercê do... Você fala demais Aposto que estão famintos Deixe-me dividir minha melancia com vocês Cuidado com as sementes Eu vou pegar alguns guardanapos Oh, que coisa Olhem para onde vai Hã? Para mim? Enquanto a noite cai sobre nossa diligência Nossos amigos estão mais uma vez ocupados Continuando o seu trabalho Entregando o marechal Matt Magoo e o prisioneiro Em segurança na cidade forte Então houve uma vez que eu me deparei com o Bire de Kid Oh, por seu Jorge Vou te contar Ele era um jovem durão Bom, e... O que aconteceu com aquele ataque dos índios? Vai funcionar feito mágica Vê os guardas cobrindo a linha O meia-direita passa o zagueiro Enquanto o meia-esquerda cobre o centro Então o centroavante ataca o ponta-esquerda There vinha-esquerda cobre o centroavante Obrigado.